E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PlayStation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E começou pessoal, as ofertas de fim de ano da PlayStation Store, com economias de até 75%. Essas ofertas irão até dia 23 do 12. Eu selecionei aqui alguns jogos dessa lista, beleza? Vou deixar os links na descrição do vídeo. Bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é Naruto Shippu de Ultimate Storm Legacy. Ele está saindo por R$ 72,47, com uma economia de 75%. Mas se você for assinante da PS Plus, ele vai sair por R$ 57,97, beleza? Para quem gosta de jogos de ação e aventura, esse é o jogo. Bora para o próximo! O próximo da lista é Need for Speed Heat. Está saindo por R$ 59,74, com uma economia de 75%. Por R$ 16,00 pessoal, tá super barato pessoal. Incrível jogo de corrida. Para quem gosta do gênero, é uma excelente pedida, hein? E o preço não está ruim. Bora aproveitar! Próximo da lista. Próximo da lista. Mais uma da Need for Speed, só que agora é o Reviles. Está saindo por R$ 16,74, com uma economia de 75%. Por R$ 16,00 pessoal, tá super barato. Bora aproveitar esses preços pessoal. É claro! Próximo da lista. Alien Isolation. Está saindo por R$ 19,99, com uma economia de 80%. Para quem gosta de terror e sobrevivência, esse é o jogo. Próximo da lista. Conjunto Metro Saga. Aqui vem os 3 metros. What? Vem as 3 edições de Metro. Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Metro 2033 Redux. Metro Last Light Redux. Metro Exodus Gold Edition. Todos eles vêm com DLCs de bônus pessoal. Porra! Tudo isso! Ele está saindo por R$ 95,97, com uma economia de 70%. Por esse valor, você leva 3 jogos e mais DLCs. Beleza? Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro. 3 extensão . Veja de vocês no canal. Você tem esse vídeo.